Cantar a Sã Mãe Maria e o Anjo Quem deras tu, criatura bela Encheu meu quarto com tua luz O seu olhar me trouxe a paz Sua presença me conduz Eu sou o Anjo Gabriel Eu vim em nome do Senhor Serás a Mãe do Salvador O Deus conosco, Emmanuel Por que teus olhos brilham tanto assim? Por que não tira os teus olhos de mim? Há tantas que queria estar aqui O céu inteiro espera por teu sim Não tema, doce anjo do Senhor Escuta o que agora eu vou falar Vai lá no céu anunciar Que eu serei a Mãe do Salvador Ave Maria Quanta alegria O céu se encheu de luz Pois vai nascer Jesus Santa Maria Santa Maria Ouve o Senhor falar Aos anjos cantando Celendo amém Quem deras tu, criatura bela Quem deras tu, criatura bela Encheu meu quarto com sua luz O seu olhar me trouxe a paz Sua presença Sua presença me conduz Eu sou o Anjo Gabriel Eu vim em nome do Senhor Darás à luz o Salvador O Deus conosco, Emmanuel Por que teus olhos brilham tanto assim? Por que não tira os teus olhos de mim? Há tantas que queria estar aqui O céu inteiro espera por teu sim Não temas, doce anjo do Senhor Escuta o que agora eu vou falar Vai lá no céu anunciar Que eu serei a Mãe do Salvador Ave Maria Quanta alegria O céu se encheu de luz Pois vai nascer Jesus Santa Maria Ouve o Senhor falar Aos anjos cantando Celebrando amém Deixe seu like Inscreva o canal Ative o sininho Deixe seu gostei Tchau, tchau Desculpa aí Arroquidão Tá bom? Beijo Tchau, tchau Tchau Tchau